Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, inicialmente quero também registrar como fez o deputado Fábio Macedo, o lamento pesar pelo falecimento prematuro do militante político secretário de esportes da cidade de São Luís, o PDTista Gerri Abrantes, cidadão que dedicou grande parte da vida às lutas populares do Maranhão e quero aqui me solidarizar a todo o PDT pela perda de um de seus quadros mais importantes e também a família do Gerri Abrantes. E também venho hoje trazer a esta tribuna uma reclamação permanente de moradores da Baixada Maranhense, em especial da cidade de Pinheiro. É relativo ao atendimento pelo Banco do Brasil. Para quem não sabe, o Banco do Brasil da cidade de Pinheiro, ele atende não só aos correntistas e usuários do serviço naquela cidade, como também diversas cidades vizinhas. E são constantes as cenas de pessoas idosas, deputado Elito, lá esperando horas na fila, mesmo no atendimento preferencial, tem atendimento que a pessoa demora uma hora para ser atendida. Já houve casos, inclusive de pessoas que passaram mal na fila do banco. E este fim de semana recebi mais uma vez a reclamação, através de um grupo de WhatsApp, além de ter lido uma matéria que foi publicada num blog local da cidade de Pinheiro, o blog do professor Sandro Lima. E recebi esta reclamação e trago a esta tribuna esta solicitação para que o Banco do Brasil trate os seus correntistas com um pouco mais de atenção, que resolva o problema do excesso de filas na cidade, lá na cidade de Pinheiro. Este é um problema geral de todas as cidades, mas lá o problema está concentrado pelo fato de servir para atender várias cidades. E de já estou pedindo uma audiência com o superintendente do banco para solicitar que ele tome providências no sentido de resolver aquela situação que é uma demanda permanente da população da cidade de Pinheiro e dos municípios vizinhos. Fica feito o registro e tenho a expectativa de que a superintendência do Banco do Brasil, a direção do Banco do Brasil, tenha sensibilidade e consideração pelos usuários do serviço daquele banco. Muito obrigado.